Abertura Aqui o crime consome Se liga parceiro Ideia de homem A quina é minha E eu não vou repetir Seu alma cê força Vai pra longe daqui Bagulho é louco Aqui o crime consome Se liga parceiro Ideia de homem Eu tô ligado Que você não vai buscar Quer mandar na minha quina Cê vai ter que me matar Nego me olha de longe Acha que a vida tá fácil Eu mato um leão por dia Tô fitando ovo nas fotos Comédia veio o tempo inteiro Vivo de adrenalina Acha tá fácil Começo Vem trabalhar aqui na quina Laranja sai lá de baixo Vem pra cá me atravessar De menor na minha quina Eu gritei Ô lugar Se cê acha que tá bom Pois vai drobando o beco Não vem aqui Força barra Não vem tirar meu sossego Não arregale esses olhos Tira eles da minha prata Peixe morri pela boca Esse seu olho lhe mata Não me peça pra passar Pois esse é meu cliente Pra fazer o corre na quina Tem que ser dos mais pé quente Já me passaram um som Outro passa um DVD Não me pagou Aí foi louco Só fui lá e tomei a TV Se não tiver na esquina Não bate no meu portão Porque aí é embaçado Cê tá ligado ladrão Não gosto de passar pedra Mas confesso é dinheiro Usa o caidão Vai no corre na noite e o dia inteiro Só fico indignado Quando vem me atribular Pedindo grita no F Maluco vai se lascar Mas faço jogo na precata No tênis, no patins No Umbé, M.C.D. Ou numa calçadinha Outro dia fiz uma trapaça No saco de cimento Tô arrumando o barraco Já até revoquei por dentro Trabalhar é muito bom Eu até já tentei Mas eu gosto do perigo Tipo um fora da lei Os cana passa e embaça Mas eu sou bem ligeiro É só dar o perdido Sem demonstrar desespero Desde pequeno Eu sabia que na era o meu futuro Junto com os flagrantes Tocados no pé do muro Ela é de alma E não vem desacreditar Que todo o seu esquema Nós tem aqui é separado Bagulho é louco Aqui o que me consome Se liga parceiro Ideia de homem Aqui não é minha E eu não vou repetir Seu alma, seu voz Só vai pra longe daqui Bagulho é louco Aqui o que me consome Se liga parceiro Ideia de homem Eu tô ligado Que você não vai buscar Quer mandar na minha quina Cê vai ter que me matar De pouco em pouco A gente cresce E eu se afundo de vez Mas te garanto uma coisa Tô lotado de freguês É arriscado, eu sei Mas é minha profissão Comecei aqui na quina É melhor que ser ladrão Vizinho aqui Não cagueta Sabe que eu sou proteção Comecei ando na quina Não vivo de ilusão Então relaxa parceiro Essa é a vida real Se cada um faz sua parte Vamos viver na moral Deixa eu trabalhar Para de me atravessar A pia do meu banheiro Eu tenho que instalar Deixa eu trabalhar Me faça esse favor Vou concentrar meu telhado Comprar um computador Assalto a mão armada Rauco ficou pro passado Mas eu abraço os produtos Pode trazer que eu pago Ideia de homem Não vem desacreditar Onde tem ratoeira Rato esperto não passa Desde pequeno Eu sabia que na era o meu futuro Junto com os flagrantes Tocado no pé do muro Ela é de homem Não vem desacreditar Diz que produto sem esquemas Quem aqui é seu lugar Bagulho é louco Aqui o crime consome Se liga parceiro Ideia de homem Aqui não é minha E eu não vou repetir Seu alma se vossa Vai pra longe daqui Bagulho é louco Aqui o crime consome Se liga parceiro Ideia de homem Eu tô ligado Que você não vai mostrar Quer mandar na minha quina Você vai ter que me matar